Quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria, tudo é esplendor Igual que não seria se eu tivesse um amor Quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria, tudo é esplendor Igual que não seria se eu tivesse um amor Eu sou poeta que canta a lua quarto crescente Que sozinho, sem vida de crente Lua cheia, onde estás que não clareia E se tens de coração vazio, carramanché Quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria, tudo é esplendor Que bom que não seria se eu tivesse um amor E quando dois corações se amam de verdade Não pode haver no mundo maior felicidade Tudo é alegria, tudo é esplendor Que bom que não seria se eu tivesse um amor Que bom que não seria se eu tivesse um amor